Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal, para você poder assistir todos os vídeos aí da playlist que eu vou deixar disponível para vocês. O que acontece aí na descrição desse vídeo, é só rolar para baixo aí. E aí você pega esse material, estuda, para você entender um pouco mais sobre mercado, bolsa de valores e tudo mais. Entender aí as estratégias ou leitura de mercado, para você seguir. Tem um material também no Telegram para você estudar, entender esse passo a passo aí, você fazer o seu passo a passo. E sair da dependência aí de qualquer coisa aí, poder trabalhar e operar de forma autônoma aí no mercado. Sabendo olhar e executar suas estratégias sem uso de indicadores e sem qualquer outro recurso aí, além do gráfico e do preço. O preço já mostra bastante para a gente, todos os dias aí a gente observa a movimentação do preço, consegue usar a nosso favor no day trade, no intraday do dia. O mercado mostra um contexto sempre para a gente. E esse contexto aí a gente pode se aproveitar dele com o gerenciamento bem aplicado. Conseguimos sempre tirar nosso dinheiro. Não existe aquela coisa perfeita, mas existe um gerenciamento eficiente. Existe também uma leitura um pouco mais refinada. Você ao longo do tempo estudar um pouco e se dedicar, pegar algumas estratégias que já são consolidadas, você consegue fazer o seu dinheiro aí no mercado, tá? Então estude aí e afirme aí nas suas observações do que a gente vai passando. E com certeza, como várias pessoas já conseguiram, você também pode ser um felizardo, né? Mas não vai de qualquer jeito não. E se você for fazer de qualquer jeito isso aqui, provavelmente você vai perder dinheiro. Isso aqui é um... Exige que você entenda o mínimo ali para estar operando de forma segura. Ou sintetize a coisa como a gente faz e usa só o necessário para ganhar dinheiro. O objetivo não é a gente adivinhar para onde vai o mercado e sim usar essa movimentação ao nosso favor para a gente conseguir fazer o nosso dinheiro de todo dia. Saber entender esse tempo da operação, saber entender essa movimentação e não brincar de adivinha, né? Que é o que a maioria faz. Hoje, vamos dar uma olhada no mercado hoje, como foi. Peço aí que também, quem está chegando agora, você assiste esse vídeo, assiste o anterior. Quando você acompanha o mercado, tenta reassistir o vídeo para ver o que aconteceu depois do pregão. Logo que passou, o que você viu, o que você pensou. Quais eram as probabilidades e o que fez você tomar a decisão, às vezes, acertada ou equivocada. Vai ajudar vocês a potencializarem o TED de vocês. O mercado de hoje aqui, abriu tranquilo aí para a gente. A gente abriu aqui, já fez uma venda ou aguardou o candle aqui e começou a buscar essa compra aqui. Começou a buscar essa compra. Aqui a gente começou já a fazer vendas a parciais e depois stop, porque o preço ia romper e buscar esse ponto. Então, foi bem fácil de fazer esse trade aqui na abertura. Estava bem desenhado para a gente esse trade. Então, a gente pegou aqui o equivalente ao primeiro rompimento, a conta e tendência, o primeiro teste, a primeira volta aqui. Ou dava para fazer essa venda aqui, acompanhar o preço. Então, deu para fazer os trades muito fáceis aqui, nessa região. E depois essa venda também. Depois dessa venda e esse rompimento, a gente teve o primeiro alvo aqui, já bem definido. E depois a continuidade do movimento até aqui. A partir daqui, a gente teve uma compra legal, bem cravada. Foi bem cravada. A gente trabalha em cima de trade de precisão. Então, ele deu essa compra parcial e continuou a tendência de baixa. A gente seguiu com ele. Após o meio-dia, logo após o meio-dia aqui, logo no rompimento, foi sinalizada aqui a possível compra para buscar este ponto. E ele vim trabalhar nessa região. Aqui ele fez a correção. Essa correção, a gente conseguiu pegar essa correção, essa venda aqui. E essa correção também, logo que ele chegou nesse ponto aqui. A gente conseguiu pegar essa correção e fazer dinheiro. Alguns já preferem seguir a tendência na compra aqui e seguir até o alvo final aqui, que foi esse ponto também. Aí depois o preço lateralizou, voltou a testar novamente embaixo e exatamente nos pontos que a gente estava trabalhando. E ficou lateral. Para amanhã, o que a gente vê aqui nesse mercado e para amanhã? Para amanhã é o seguinte, pessoal. O mercado aqui é o seguinte. Acima desse ponto aqui, a gente vai na compra, buscando essa região aqui, podendo ele continuar trabalhando aqui um tempo e vir buscar um pouco além. A gente pode trabalhar nessa situação e rompendo a gente segue a tendência de alta. Essa é a primeira hipótese de movimentação. Ou ele pode chegar nesse ponto aqui, segurar, voltar a trabalhar nessa região aqui, voltar a trabalhar aqui e ficar consolidado aqui. Ficar consolidado aqui nesse ponto aqui. Pode ficar consolidado. Terceira opção, por estar nessa consolidação e não ter o lado mesmo. Hoje, amanhã vai ser um dia mais indefinido para vocês, para todo mundo. Aí a gente tem o seguinte, preço rompendo aqui, a gente segue com ele aqui, podendo ficar nesse ponto, retornar nesse meio, voltar a buscar alta. Ele retornando aqui, ele pode voltar no fundo, ou ele pode voltar nesse ponto. Então é bem difícil de operar, são essas as movimentações. Então a gente vai ter que ter bastante atenção para estar operando nessa situação. Ou a gente opera rompimentos desses pontos, ou a gente aguarda, ou faz a contra-tendência, ou tenta trabalhar em consolidação, estopando se ele chegar a passar. É só aguardar, às vezes ele romper uma tendência, voltar para a gente tentar fazer uma venda, estopo curto, porque daí se não, o preço pode te surpreender aqui ou aqui, no rompimento. Então tem que ficar muito atento a isso aqui, atento a esse ponto aqui, você querer pegar a contra. Então vou ficar bem atento a essas situações aí. Pontos de liquidez aqui nessa região. Então, muito atento amanhã, tá pessoal? O mercado pode trabalhar bem longo amanhã? Pode acontecer também. O mercado trabalhar direcional aqui longo, né? Trabalhar direcional longo, pode. Trabalhar mais longo assim, direcional, pode sim. Aí abrir uma expansão assim, pode. Pode acontecer. Então a gente vai ficar atento a essas movimentações. Ok? Essas são as possibilidades aí de movimentação do índice. E vamos dar uma olhada aqui no dólar. Dólar aqui, pessoal. Temos a seguinte situação hoje. Hoje o preço chegou. Abriu nesse ponto aqui, ó. Lateralizou aqui nesse ponto aqui. Deu uma testadinha para baixo. Deu uma testadinha de venda aqui para baixo. Dá para a gente ter pego essa venda. Tá? Pegou essa venda. Aqui a gente trabalhou na oscilação, né? Pegou ele voltando desde aqui, ó. Pegou ele voltando desde aqui. Ah, deu o alvo. E aqui a gente já pegou a compra aqui. Parcial com o alvo final. O nosso alvo final, se não me engano, era aqui, ó. Nesse teste aqui, ó. Ah, se não me engano, era isso aí. A gente esperou ele chegar. Deu essa porrada e zerou no alvo final aqui, que era no 5105. É, isso mesmo. 5101 e 5105. A gente esperou. Ele foi para romper. Voltou duas vezes. Aí ele foi embora. Aí a gente esperou e cravou o nosso alvo lá. Deu o trade completo. Logo que ele bateu o nosso trade completo lá, bateu o nosso alvo. Ele lateralizou. Fez o pullback no 80, que era o nosso ponto de retorno. E a sequência de alta. Ah, então a galera que pegou aqui a volta deu legal. A galera que pegou essa primeira volta aqui. E o rompimento até o 100 aqui deu bom também. Aí depois do pullback dentro para buscar o 105. Então deu bem legal o dólar aí. Quem conseguiu segurar aí na sala aí, foi bem legal. Dava para ter batido a meta logo cedo ali também. Em 20 minutos do mercado a gente já tinha feito o dinheiro aí do... De todo dia a gente está fazendo o dinheiro do valor do EAD, né? Então foi o que a galera estipulou ali. Então hoje também a gente ultrapassou um pouquinho, né? Ultrapassou uns 300, 400 reais. Mas... Cumprindo a meta aí que é de fazer todo dia o dinheiro do EAD. A conta é pequena, tá? Essa conta que a gente usa aí é a conta... Ela fica na faixa aí de... Se eu não me engano, ela deve estar com uns 8 mil reais. É fácil de trabalhar aí. Vou sacar um pouco do dinheiro dela, deixar ela mais curtinho. Para a gente conseguir trabalhar nela... Conseguir trabalhar mais apertado nela. Para ficar mais emocionante o negócio. Vamos dar uma olhada aqui como vai ser para amanhã. O dólar é o seguinte, pessoal. O dólar para amanhã aqui. Vamos à seguinte situação aqui. Ele pode trabalhar aqui nessa região. Trabalhar nessa região. Voltar a buscar esse ponto. Trabalhar aqui. Segurar um bom tempo. Voltar. Voltar e romper. Buscar esse fundo. Ele pode trabalhar aqui nessa região aqui de uma vez. Aqui, ó. Já descer de uma vez aqui. Descer de uma vez aqui. Continuar caindo de uma vez. Ficar um bom tempo aqui. Ficar um bom tempo aqui. Voltar no meio. Voltar aqui mais uma vez. Voltar no meio. Ele pode fazer essa situação aqui. Ou se ele não romper a linha de tendência aqui. Se ele não romper essas linhas de tendência. Ele pode acumular aqui. Buscar mais um pouco acima assim. Buscando até um pouco mais a alta. Que se ele chegar a romper esse ponto aqui. Então, vamos estar atentos a essas situações. Atentos às vezes ele abrir aqui. Voltar a testar aqui. Continuar caindo. Se ele abrir, é paro e tudo mais. E aí, a gente faz nossos teses interessantes aqui. Se ele abrir acima aqui. Ele pode abrir acima. Dar uma testada aqui. E voltar a fazer o pullback nessa região aqui. Então, temos essas situações claras aí pra gente. Tá bom? Até amanhã no EAD. Tamo junto. Anote esses pontos. Preste atenção. Observe. Entenda seu gráfico. Risque seu gráfico. Entenda o que ele pode fazer. E aproveite o pedacinho dele ali pra você fazer dinheiro. Faça com segurança. Faça com proteção. Use stop. Defina todos os teses de forma objetiva. E o sucesso tá logo ali. Tá bom, pessoal? Tamo junto. Abraço. Obrigado por assistir os vídeos. E até a próxima, pessoal. Valeu. E até a próxima.